A mil grau, tô de frente pro arsenal Filha da puta mercenária, agora você vai passar mal Granada de mão, 3808 9mm, calibre, dois calibres de precisão AR-15, HK.50, tem use, tem bloque, munição pras escovetas Agora floteu, formou a treta Vou te explodir, seu cuzão, pra largar de ser besta Por onde eu passei, você não passa com cueca de ferro Não tem pra ceder, não, 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 e eu falo sério Esse é o critério, periférico, não tem dó de ninguém Ser homicida, vai te aberto Pensa o conceito, a lei do guento No gatilho, no disparo, eu sou mais eu Sou preto, já deu seu horário, seu papo aqui Não cola não, que dinar esse porte legal Aciona nos canhão, os canhão Não, não esquenta a cabeça, eu vou começar Dando tiro de bereta Meus parceiro, Alex, Zeca e Isidão Sistema negra e ladrão não é tiro de sal Na moral, esse maluco desconversou Agora essa peca, iaia, é isso aí, demorou Peça perdão pro senhor, vê se não se esquece Se a neurose subir, o melado desce, eu tô na pele Se a neurose subir, o melado desce, eu tô na pele Se a neurose subir, o melado desce, eu tô na pele Se a neurose subir, o melado desce, eu tô na pele Eu vou te pôr bem debaixo dos meus pés, otário Eu vou te pôr um cabo de vassoura até um talo Pro cu deixar de ser folgado e ficar esperto Pra nunca mais se meter malandro com quem tá quieto Então culpade agora, me atura Vou pôr o dedo na ferida e ver qual é a sua Dia de azar, pode acreditar, filha da puta Tira o dedo do nariz e enfia na funda Ambição, egoísmo, rivaliza você Do próximo nem saber que o outro vai se fuder Só quer sugar, usar, vai vendo a desse pilantra Quer explorar, vai explorar o seu rabo na zona Se esse cara for se engano, eu vou ser bem sincero No carandiru, não tirava os de anel no amarelo Vê se não se esquece, meu nome é Alex Aqui neurose subiu, melado desce E a neurose subiu, melado desce Eu tô na sede Se a neurose subiu, melado desce Eu tô na sede Se a neurose subiu, melado desce Eu tô na sede Esse é o remédio pra quem tá multico Sistema negro, sem desespero Na rima, tirador de elite Tiro certeiro, de colete De nove a vinte e cinco no pente Desacredita aí, cuzão Vai lá, atente Nesse ano 2000, Nostradamus não previu A vinda do sistema negro para todo o Brasil Quem não matou, morreu, se fudeu Agora a casa caiu, seu gelo derreteu Sou favelado, não sou paloso Apeditoso até o osso periférico periculoso Vai lá, zidão, saca da Ruger Calibre pesado, fala alto, barato Não, não, vou explodir Maluco acende aí Coquetel, molotov, o fogo vai subir Ha! O gás sobe, pra quem merece Se a neurose subir, o melado desce Eu tô na fete Se a neurose subir, o melado desce Eu tô na fete Se a neurose subir, o melado desce Eu tô na fete Se a neurose subir, o melado desce Eu tô na fete Esse é o remédio pra quem dá notícia O remédio pra quem dá notícia